Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, recentemente eu trouxe um assista antes de comprar, né? Falando sobre Playstation 5 e eu vi que o feedback de vocês foi muito bacana. E então eu percebi que muita gente também pediu um antes de comprar com o Xbox Scarlett, né? Lógico que eu não ia esquecer, né? E que por sinal, esse console também chega no final de 2020, tá galera? E promete concorrer grandiosamente com o Playstation 5. E já sabe, né jovens? Se você é aquele inscrito fielzão aqui do canal, já deixa aquele like fortalecedor, porque vocês estão ligados que esse tipo de vídeo dá trabalho de fazer. Então fiquem ligados, porque o antes de comprar de hoje é sobre Xbox Scarlett. Questões como hardware, data de lançamento e várias outras informações cruciais sobre o próximo console da Microsoft. Lembrando galera que várias dessas informações podem se atualizar com o decorrer dos dias, beleza? Então bora lá conferir o vídeo. Galera, como de costume que a gente faz aqui no canal, a gente primeiro precisa saber a data de lançamento do Xbox Scarlett, tá? Ela vai ser lançada no final de 2020, que a gente sabe também que é no mesmo período que o Playstation 5. O lançamento no final do ano vai posicionar a Microsoft aí pra receber alguns dólares de férias, né? De primeira classe e abrir algumas possibilidades intrigantes, já que várias franquias AAA são lançadas no Natal também. Então como confirmado galera, Xbox Scarlett chega no final de 2020. E como no Playstation 5 também, eu tenho quase certeza de que os dois vão ser, né? Apresentados na E3 de 2020 também. Pra quem não sabe, o projeto X-Cloud é a plataforma de streaming, né? Que estreou originalmente em março desse ano e foi mostrada em questões práticas nessa última E3 pra ser mais específico. O Phil Spencer, né? O chefe do Xbox, disse que o serviço vai permitir que a gente transforme o console em um servidor X-Cloud, né? Além de usar servidores reais, a gente vai poder transmitir jogos e mídias, né? Pra dispositivos conectados. Quão robusto isso vai ser, galera? A gente ainda não sabe, né? Lembrando também que o Google Stadia tá previsto pra apresentar um projeto semelhante a isso em breve também, hein jovens? Mas a Microsoft definitivamente parece estar comprometida em alavancar sua infraestrutura, né? E recursos maciços pra permitir que os jogadores joguem onde quiser e como quiser. Aqui é onde as coisas ficam um pouco interessantes, sabe por quê, galera? Porque embora a gente não tenha detalhes oficiais sobre o preço do Scarlett, esse vai ser um assunto bastante controverso, especialmente quando se trata de uma família de consoles da Microsoft vindo por aí. O anúncio original do preço do Xbox One atual, né? Na minha opinião, foi um dos primeiros erros graves da Microsoft com o posicionamento do console. Por quê, jovens? Porque não, não tinha como você comprar só o console no lançamento. Afinal de contas, ele poderia só ser comprado junto com o Kinect, velho. Isso tornaria as coisas aí um pouco mais caras e talvez não chamaria tanta atenção de muita gente. E isso, galera, só foi alterado seis meses depois do seu lançamento padrão, que a Microsoft lançou uma configuração do Xbox One, removendo o Kinect da caixa e reduzindo o custo pra 399 dólares, né? Correspondendo ao preço de lançamento do PlayStation 4. Foi aí sim que a Microsoft fez uma jogada grandiosa, estabilizando o preço do console atual. Mas a gente sabe, galera, que o PlayStation 5 e o Xbox Scarlett, né? Eles vão ser lançados na mesma época quase. E a Microsoft vai ter que tomar muito cuidado pra não repetir esses erros do passado. Considerando que o Xbox One X é um console melhor do que o PS4 Pro em hardware, galera. Portanto, custa mais em comparação ao PS4 Pro. Pode ser que o Project Scarlett custe mais por causa de seus componentes internos, apesar da gente não saber nada oficial ainda. de que a Microsoft sabe bem o que é um preço razoável quando se trata do Scarlett. Com essa empatia do papai Spencer, é inegável que a Microsoft está trabalhando em um preço bastante acessível pro público. A Microsoft tem um relacionamento interessante com a realidade virtual. No lado do PC, a sua iniciativa Windows Mixed Reality obteve um sucesso moderado, onde ela apresentava uma ampla variedade de fones de ouvido VR leves, além de oferecer uma biblioteca de jogos bastante interessante. No caso do console, galera, no entanto, as notícias foram menos positivas. Na E3 do ano passado, o CMO da Microsoft pra jogos disse a uma empresa que eles não têm planos específicos pra algum VR, né, chegar no Xbox. E ele então complementou dizendo que o foco da Microsoft não tá na realidade virtual. Mas calma, jovens, toda a nossa esperança ainda não está perdida. Por quê? Porque um relatório da CNET indica que a empresa, né, tava sim de fato planejando uma estratégia de VR pro próximo Xbox, mas que foi abandonada posteriormente pelo fato de eles estarem aí esperando uma melhor tecnologia que não tivesse tantos cabos e fios, né, e que se as coisas melhorassem, com certeza, eles iam sim trazer um VR. A gente sabe que as vendas de realidade virtual têm subido bastante e tem sido um atrativo super interessante. Então, com certeza, galera, essas novas tecnologias aí sem fio estão cada vez mais próximas e talvez isso, então, aumente a sede de VR da Microsoft em um futuro breve. Apesar da Microsoft não divulgar nada totalmente oficial sobre o hardware, ela soltou aí algumas especificações que, sim, galera, vão estar presente no Xbox Scarlett. Pra começar, o console também vai ser um SSD que promete dar uma velocidade absurda nas telas de carregamento, além do SSD ser um SSD de 1TB, tá, galera? Pelo menos no Project Scarlett, tá? E em alguns jogos fazer com que esses carregamentos nem existam. Pois é, jovens, além do mais, o console promete trazer a revolução de uma placa gráfica introduzida juntamente com a placa de processamento. Ou seja, duas coisas em um único pedaço de silício conhecidos aí como APU, né, que traduzido seria uma unidade de processamento acelerado. Sabe-se que, supostamente, a Microsoft também está empenhada em usar a GPU Arcturus 12, com 64 bits e um total aí de 4.096 núcleos. Além disso, galera, o console promete a execução não só de jogos, mas também de Blu-rays em até 8K, jovens, além do mais, 120 frames. Pois é, o negócio promete ser um monstro e tanto, e que vendo de forma mais simples, é o dobro de poder que o Xbox One X tem, fazendo com que o console se aproxime ainda mais do poder gráfico que a gente tem visto no PC. É, eu sei que você está duvidando muito sobre isso que eu acabei de falar, e por um momento eu também duvido, mas da mesma forma eu também acredito, afinal de contas é a Microsoft, jovens. Se os caras quiserem, eles fazem o negócio ser um monstro sem dúvidas. Mas é aquilo, né galera, tudo tem que ser bem balanceado, bem calculado, afinal de contas não adianta fazer um console brutal com preço absurdo, ainda mais sendo a Microsoft, porque a gente sabe que tudo que a gente joga no console, a gente também pode jogar no PC. Então toma muito cuidado com isso, tá Microsoft? Da mesma forma que a Microsoft não é boba, ela sabe exatamente o que está fazendo. Era uma vez, um tempo em que a gente poderia pegar lá o nosso jogo em mídia física, colocar no console, logo depois guardar naquela estante da nossa coleção incrível de jogos, ou até mesmo trocar com alguns amigos. Então, né galera, essa parada de jogos digitais está crescendo e crescendo absurdamente, E na boa, jovens, sim, eu tenho muito medo disso dominar o mercado e substituir as mídias físicas. E eu sei que você pode pensar que eu estou ficando muito louco em falar isso, e que essa possibilidade está longe de existir. Mas não, galera, infelizmente eu digo isso a vocês, que essa possibilidade está cada vez mais próxima, e eu vou explicar perfeitamente o porquê. Apesar de muita gente ter ficado pé da vida com essa notícia de que a Microsoft, né, está para tirar os discos físicos num próximo Xbox, presta bastante atenção, galera, num próximo Xbox, e não em todos os Xbox, tá? Certo, uma coisa que você com certeza deve saber é que a venda de mídias físicas é bastante atrativa, lógico, né mano? Tem coisa mais da hora do que você esperar o jogo ser lançado, ou até mesmo ficar lá naquela fila da meia-noite em alguma loja para adquirir a parada no pré-lançamento, é da hora isso aí, mano. Enfim, isso é empolgante e eu sei. Mas também, galera, existe uma coisa que talvez você não saiba. Desde 2013, os downloads digitais ultrapassam a venda de jogos físicos constantemente e grandiosamente. Isso mesmo, tá galera? E quer saber mais? Nesse ano de 2019, apenas 21% de mídias físicas, não só da Microsoft, mas também da Sony, foram vendidos, tá? Ou seja, 79% de vendas foram totalmente digitais. Pois é, galera. E isso significa, sabe o quê? Que cada vez mais os jogadores estão comprando via download ou transmitindo seus jogos. Por um momento, você pensa que a Microsoft é meio retardada em expurgar os discos em um longo futuro, mas é como eu falei, não só ela como a Sony sabe exatamente o que eles estão fazendo, galera. E quer algo ainda mais interessante? A Steam também tá trabalhando na troca de jogos digitais. Olha só a forma de visão da Steam, galera. O cara já tá sabendo que essa forma de jogos vai realmente dominar o mais breve possível. Enfim, jovens, independente da forma, né? Eu espero que todo mundo tenha aí um acesso grandioso a jogos incríveis, né? E que isso torne compensador, no final das contas, pra todos nós jogadores. Quando a Microsoft fala sobre o VR não ser uma prioridade, o que então vai ser prioridade pra empresa, hein? O que será, hein? Muitas coisas, é lógico, né, mano? Mas a maior prioridade é que não só o Scarlett, mas todos os próximos Xbox tenham compatibilidade com todas as suas versões. E na moral, galera, isso pra mim é uma das coisas mais brilhantes que a Microsoft faz. Quando a gente fala sobre compatibilidade, a gente também tá falando sobre não esquecer o nosso passado, né, mano? É sobre reviver aquele momento em um jogo que marcou as nossas vidas de alguma forma. E sim, galera, podem festejar. A Microsoft não impôs nenhum limite a respeito de compatibilidade. Como eu disse, não só o Scarlett, mas todos os próximos novos consoles da Microsoft vão ter lá a sua compatibilidade com versões anteriores do console. Quanto tempo que vai durar a guerra dos consoles, hein? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. Alguns dizem que não vai durar muito, galera. Eu, sinceramente, acho que vai durar muito, viu? Vai durar não é pouco, não. Mas o tio Spencer, ele disse que isso talvez não dure muito. Até porque o seguinte, galera, a ideia de hardware poderoso vai ficando cada vez menos forte, né? Tipo, lógico, vai ficar mais forte na questão de novos consoles, mas menos forte na questão de interesse do público. Ou seja, as empresas vão dar cada vez menos prioridade pra poder com o passar do tempo. Até porque o seguinte, galera, os jogos em streaming estão ficando cada vez mais atrativos e chamando a atenção cada vez mais de consumidores e entusiastas, tá? Pois é, mano. E isso, então, torna as coisas um pouco menos interessantes em questão de hardware. E eu espero que isso não aconteça, tá? Eu quero que o negócio estrala, viu? Eu quero ver novos consoles, quero ver consoles da Microsoft, quero ver consoles da Sony, enfim. Eu quero ver novos consoles de várias outras empresas também, como o Google Stadia. Eu quero ver novidade pra gente, né, mano? E eu tenho certeza que você também quer ver isso. Pra finalizar, a gente não poderia deixar de citar quais jogos vão estar presentes no Xbox Scarlet, né? Ou podem estar presentes também. Primeiramente, galera, a gente deve lembrar que o Halo Infinite foi anunciado oficialmente pro console pra ser lançado em 2020. Sobre jogos que eu quero muito ver no Scarlet é o Alan Wake, velho, que eu já fiquei... Mano, faz tanto tempo que eu quero ver esse jogo que eu não aguento de tanta espera. Meu Deus! Caras do céu! E claro, né, o novo e incrível Forza que na boa, pra mim, é o melhor jogo de carro faz um bom tempo, hein, galera? Bom tempo que a gente não vê jogos de carros bons sendo lançados. E o Forza, né, felizmente, tá engolindo todo mundo. E tem aquilo, né, galera? CD Projekt Red diz também que tá trabalhando no Cyberpunk pra rodar no Scarlet. Além do mais, a gente pode ver aí jogos como Starfield, The Elder Scrolls 6, GTA 6 e vários outros. Mas é o seguinte, e você, o que você é tão ansioso pra ver no Scarlet? Deixa nos comentários aí embaixo pra gente ficar naquele hype grandioso. Bom, galera, pelo que dá pra perceber, realmente, né, a Microsoft tá empenhada em trazer um console monstruoso e talvez o ápice de poder da próxima geração de novo. Mas, sinceramente, galera, a Microsoft tem um defeito muito grande que, pelo menos na minha opinião, é o foco em criar títulos incríveis. Eu sei muito bem que você vai falar sobre Gears of War, sobre Forza, sobre Halo. Eu sei, mano, esses jogos são muito da hora, muito louco. Mas você já parou pra pensar que a Microsoft, cara, é a Microsoft, mano, é uma puta empresa que tem um poder grandioso nas mãos pra que eles possam criar novos jogos, né, mano? Mas que, ao mesmo tempo, eles não sabem aproveitar todo esse poder que eles têm. Ela acerta em pontos grandiosos, né, como a compatibilidade, que sim, eu acho o máximo. E, na boa, galera, eu sou fã de jogos. E não de plataformas, tá? O que me chama a atenção são jogos, e não videogames, mano. Às vezes eu fico pensando, mano, onde será que tá Alan Wake, véi? Por que raios que até hoje esse jogo não foi lançado? Por que não novas histórias? Por que não novos jogos, novos olhares, né? Novos AAAs, novas negociações de novas grandes empresas que tornariam novos jogos exclusivos? Enfim, eu tô bastante empolgado pra ver se a próxima geração de consoles da Microsoft e, principalmente, o Scarlett. Mas, sinceramente, galera, eu tô ainda mais empolgado pra ver novos exclusivos. Eu tô muito empolgado sobre novos exclusivos, na moral. E é aquilo que eu falei no vídeo do PS5 também, tá, galera? Toma muito cuidado na hora de comprar um console, pesquisa direitinho, sem pressa, tá? Dá uma segurada. Aproveita o Xbox One que você tem em casa porque o tal do lojista nesse nosso Brasil, eu vou te falar, hein? Eu sei que o imposto é alto, sim, mas o lojista aproveita muito disso. Toma cuidado. Os caras compram um console, né, com um preço mais acessível e quer rasgar seu bucho no final das contas. Enfim, galera, toma bastante cuidado, tá? Eu tô muito ansioso pra próxima geração de consoles, sem dúvidas, igual vocês. E eu espero que todos vocês até lá tenham uma boa condição de adquirir um deles ou até mesmo os dois possíveis. Eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo, tá? E se gostou, não esquece daquele likezão grandioso que ajuda no crescimento e na divulgação do canal. E se você quiser ficar ainda mais ligado no canal, é só se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos por aqui. Um grande abraço, jovens. Tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.